Venha fazer parte também da educativa. Venha ser educativa. Bem-vindo ao futuro do Beach Tênis com a nova coleção de raquetes Zeke 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zeke, the best of Beach Tênis. Seja único e faça parte dessa revolução. 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 Jóias, relógios, alianças e perfumes em Araraquara tem nome. Francine, a loja do Tic Tac da Rua 3. Lá você encontra os melhores produtos. Aquele presente incrível com melhor preço e condições imperdíveis. Vendas também pelo Instagram, arroba Francine Tic Tac. Desde 1970, são 52 anos de tradição somente com produtos originais. Francine, a loja do Tic Tac. A loja do Tic Tac. A loja do Tic Tac. Ser educativa é bom demais. Colégio da Educação Infantil ao Ensino Médio. Confie em quem tem tradição em educação de qualidade. São duas unidades esperando por você. Venha fazer parte também da educativa. Venha ser educativa. Bem-vindo ao futuro do Beach Tênis com a nova coleção de raquetes Zeke 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zeke, the best of Beach Tênis. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ser educativa é bom demais! Colégio da Educação Infantil ao Ensino Médio Confie em quem tem tradição em educação de qualidade São duas unidades esperando por você Venha fazer parte também da educativa Venha ser educativa! Bem-vindo ao futuro do Beach Tênis com a nova coleção de raquetes ZEIC 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. ZEIC, the best of Beach Tênis. ZEIC, the best of Beach Tênis. ZEIC, the best of Beach Tênis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vitória Marquezine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera É isso aí galera Vamos acompanhar na quadra central Quartas de final da categoria Feminina profissional Recebam na quadra central Ela de 35 Ela de 35 anos Da cidade de Ubatuba Muito barulho para Isabela Rodrigues E só parceira 37 anos de Botucatu Atleta Daniel Kalili Passa um barulho para Bruna Romagnoli Do outro lado Ela de 18 anos Número 5 do ranking mundial Atleta Mormai Recebam com uma salva de palmas Vitória Marquezine E só parceira 26 anos Número 4 do mundo Atleta Heroes Atleta Lacoste Na quadra central Sofia Sofia É isso aí galera Expectativa de um grande jogo Para as atletas Vamos acompanhar de pertinho Que honra Para Isabela Rodrigues E Bruna Romagnoli Estarem enfrentando Vitória Marquezine E Sofia E vai começar Renata Cupaiolo A Isa E a Rafaela Malsizo Arrasa a Isa A galera Vem na torcida Pela atleta De Ubatuba E ela que vai começar sacando Preparou Apontou fogo Na bolinha Pancada na 4 Em cima da Sofia Show Lobby da Marquezine Bate raquete No meio da quadra A Isabela E a Bruna Faltou um pouquinho De comunicação 0-15 Isabela Rodrigues Preparou Apontou fogo Na bolinha Ótima Devolução Da Sofia Show No pé Da sacadora Como manda O manual 0-30 Isabela No detalhe Preparou Apontou fogo Na bolinha De novo Em cima da Sofia Lobby Cruzado Vem pro smash Rodadinho Em cima da Bruna Boa defesa Mais um smash Out Bola Vai pra fora Vai pra fora 15-30 Smash da Sofia Pra fora 15-30 Bruna Aliás Isabela Agora em cima Da vitória Marquezine Vem Flutuando Deixa na rede A Sofia Show Empato game 30 iguais Isabela Preparou Apontou Giro Na bolinha Em cima Da Vitória Vem pro smash Aqui do fundo Defendeu Bem a Bruna Acelera A Sofia Show Vitória Melhor preço Aquela bola Aponta o fogo Na bolinha Em cima Da Isabela Pancada na 1 Ali Vitória Que vem sacando Lá do lado Esquerdo Da quadra Do lado direito Da nossa transmissão E se a gente inverter Ela fica a mão dominante Ali pro centro Preparou Apontou fogo Na bolinha Vitória Marquezine Lobby Isabela Contra Lobby Foi buscar Pois a bola Pro alto Alto Bola Alto Bola 40-15 Aí no detalhe Você acompanha Vitória Marquezine Preparou Apontou Fogo na bolinha Fica na rede Não passa O saque Da vitória 40-30 Vitória Marquezine Sofia Show Aí Preparam Uma temporada Incrível As expectativas Estão altas Né Bruno Exatamente Né Reginho Hoje que elas são Vamos falar assim Hoje elas são A dupla número 3 Do mundo Com a volta Da Nini Valentini Da Da Julia Gaspira Aí com a lesão Da Nini Elas são a dupla Número 3 Do mundo Mas vão com tudo Pra brigar Pra subir posições Aí contra Rafa Miller Patti Dias E Julia Gaspira E Nini Valentini Principalmente 40 iguais Aqui no saque Da vitória Pancada em cima Da Isabela Com muito giro Acelera muito Bem a terceira Bola Mantém a pressão Do ponto Confirma Seu serviço Faz 2 a 0 Nesse primeiro set Vitória Marquezine Com tudo Confirma Seu serviço É Elas que tinham Começado 40 a 0 Acabou cometendo Três erros Não forçados Da vitória Conseguem Mesmo assim No 40 iguais No momento importante Confirmar o game Vem pro saque Agora Bruna Romagnoli Pancada em cima Da vitória Lobby lá no fundo Vem pro Esmeche em cima Da Isabela Não da defesa 0 15 O saque a Bruna 0 15 Reparou Aponta fogo Na bolinha 0 0 30 0 30 Bruna Preparou Aponta fogo Na bolinha Em cima Da vitória Curtíssima Chega pra Terceira bola Sofia Show Com categoria Entre a dupla Bruna Isabela 0 44 Chances de quebrar O serviço Bruno E como é bonito O movimento Desmeche Da Sofia Show Na reginha Ela consegue Colocar muito Top spin Essa bola Cai de uma vez É muito bonito Mesmo Bruna Preparou Apontou fogo Na bolinha Em cima Da Sofia Devolveu Alto Entra acelerando Na curta Fica na rede Não passa A bola Da Sofia Show 15 40 E seguindo A estatística TV Beat Brasil Jogia alguém Ela erra No ponto Seguinte Normal Seca Pimenteira Bruna Olha que Bancada Lotada Para acompanhar Vitória Marquezine E Sofia Show Enquadra Primeira partida Delas Aqui no Terceiro Chumps Open Bancada Em cima Da Sofia Lobby Lá no fundo Vitória No smash Rodadinho Na paralela Winner Com o filho Uma quebra Abrem 3 a 0 Bruno É lindo Smash Agora Da Vitória Marquezine Com muito giro Também Ali buscando a paralela Fazem 3 a 0 TV Beat Brasil É pé na areia E emoção na tela Tchau 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 Sofia Sofia Tchau 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 A Isabela só olhou, sem chance de chegar nessa bola, Reginho. Contra mais um serviço, de novo na 5, de novo o Ace. É replay, Reginho? Não é replay, é realmente constância da atleta número 4 do mundo, Sofia Show. A Luísa Calice mandou bora o Batuba, Sofia, de novo. Tá, Roberta, Isabela, pode fechar lá, senão vai de novo, hein. E ela não mudou a movimentação, vamos ver se antes, se antes ali no split step ela muda. E agora sim, devolveu, devolveu bem, e olha isso! So, Sofia, show, arranca aplausos da arquibancada, curta cruzada sensacional. Pra confirmação, o serviço faz 4x0, Bruno. 4x0 e com requintes de crueldade da Sofia Show pra cima da Isabela Romagnoli agora, hein, Reginho? Isabela Rodrigues, perdão. Isabela Rodrigues vem pro serviço, sacando em 0x4, preparou o ponto fogo na bolinha. Tentou devolver na Sofia Show na 5 ali, ela tava bem fechada. Lobby vencedor em cima da Bruna, 0x15. E olha só quem apareceu no chat, mini pitbull raivoso, Ana Carolina Tedeschi. Tedeschi, Betoni, curtindo esse jogasso com a melhor transmissão TV Beat Brasil. Muito obrigado por sua audiência! Carol, manda um abraço pro Antônio. Antônio também que é especialista em saque na 5, hein, Bruno? Ah, só em cima de você, Reginho, porque nos outros ele saca mais na 3. Vou filmar, vou filmar essa semana. E aqui vem pra mais um serviço. A Isabela em 0x30 preparou, apontou fogo na bolinha, muito giro em cima da Vitória Marquezine. Funtou, vem pro Smash! Forte bomba! Vitória Marquezine assina, assina o ponto 0x40. 4 chances de quebrar o serviço da Isabela Rodrigues. Preparou, apontou fogo na bolinha em cima da Sofia. Outro, curta cruzada, flutou na paralela, põe pra cima. A Bruna vem pro Smash, rodadinho. Boa defesa da Isabela. Bruna Romagnale cruzou essa bola. Vitória Marquezine lá no fundo, vem de gancho agora trabalhando a curta. A Sofia curta da Bruna também. Olha essa bola! Prepara o ponto, Vitória Marquezine vem e finaliza. Confirma, quebra a fase em 5x0. Estão jogando soltas, estão jogando para aquele primeiro jogo de exibição mesmo. Oportunidade pras meninas aqui da região, mas é muito difícil enfrentar, como você falou Bruno, dupla top 2, top 3 do mundo aí, vencedora de San Cis, de BT400 na temporada passada. Elas estão jogando soltas, né Bruno? É, e uma dupla extremamente entrosada, né Reginho? Aí elas já estão, elas fizeram a temporada praticamente inteira passada juntas, né? Estão jogando muito bem e você vê essa bola, a Sofia Show preparou com uma ventalha debaixo da rede, né? Sensacional o nível, você acompanha tudo aqui na TV Beat Brasil, esse que é o terceiro Champs Open. E o quarto já tem data e local marcado aí em Botucatu dos dias 20 a 24 de setembro. Não perca nenhum detalhe, a TV Beat Brasil já está confirmada para a quarta edição do Champs Open. E junto, um evento fantástico, espetacular de motocross também, aí dos Romagnoli eventos aí, especialista. Vem a Vitória Marquezine, travou a câmera, travou, troca, ativa, desativa aí, Vitória vem para o serviço, em cima da Sofia Show. Vitória Marquezine, só um momento e está voltando a imagem. É o... 30 a 0, só um momento, gente, aí voltou, 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 Vitória Marquezine preparou, apontou fogo na bolinha, tenta acelerar, fica na rede, não passa, 30 a 15. 30 a 15. Vitória preparou, apontou fogo na bolinha, é esse a bola, resbala na fita, tira completamente qualquer chance de defesa da Isabela. 40 a 15 e temos 3, 7 points na quadra central. No detalhe, Vitória Marquezine vem para o serviço, preparou, apontou e fogo na bolinha, e esse na 5, para fechar o 7, confirma a Vitória, 6 a 0, Vitória Marquezine e Sofia Show, TV Beat Brasil, é pé na areia e emoção na tela. Vitória Marquezine, só um momento, gente, aí voltou, 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 voltou. Vitória Marquezine, só um momento, gente, aí voltou, 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 voltou. Então vem para Caraguá, mais uma vez a cidade está pronta para você. São mais de 40 quilômetros de praias, uma gastronomia requintada, hotéis, pousadas e muita diversão. Uma cidade moderna, segura e equipada, a qualquer hora do dia. Vem para Caraguá, que aqui a gente fica feliz em te ver. Prefeitura de Caraguatatuba, crescer para todos. Ser educativa é bom demais. Colégio da Educação Infantil ao Ensino Médio. Confie em quem tem tradição em educação de qualidade. São duas unidades esperando por você. Venha fazer parte também da educativa. Venha ser educativa. É isso aí, galera. Venha ser educativa você também do Ensino Infantil ao Ensino Médio lá em Araraquara. Muito obrigado. Colégio Educativo. E aqui, início do segundo set, o primeiro saque da Bruna fica na rede e não passa. Lembrando a todos, você que está chegando pela primeira vez na TV Beat Brasil, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal que nos ajuda demais. E também se inscreve lá no Instagram da TV Beat Brasil. Mais um erro de saque da Bruna 030. Ajuda demais o crescimento da TV Beat Brasil. E outra, quem estiver assistindo aí, tira uma foto da TV, um print do celular. Posta lá no Instagram, marca arroba TV Beat Brasil. Também pode marcar arroba Reginho Caris. A gente fica muito, muito feliz com esse carinho de vocês. Bruna Amanhale preparou, aponta o fogo na bolinha. Estava out, a Sofia comprou, devolve no pé da Bruna. 040. A Bruna e a Isabela vêm conversando aqui, tipo assim, o que a gente faz? Qual a solução para esse jogo, Bruna? Lembrando, né, Bruna? Após esse jogo, teremos a semifinal masculina. Jogão entre Matias Foto e Federico Gagliazzi contra Alessandro Calbuti. E Diego Boletinaria. Não, perdão. Eu acho que é contra o João Vizzi e o Nátio Guedes, né? Contra o Nátio e o João Vizzi. O Calbuti e o Boletinaria pegam o Hugo Russo e Daniel Mola. Exatamente, na quadra ao fundo. Mas a gente vai acompanhar aqui o jogo do Matias Foto e do Federico Gagliazzi contra o Nátio. E o João Vizzi com a expectativa de um excelente jogo, hein, Bruna? É, exatamente, né, Reginho? A gente agora vai afunilando as duplas, né? O pessoal que acaba entrando mais pela exibição vai saindo, né? Apesar de a gente ter tido uma primeira rodada muito forte. Aí o jogo do Hugo Russo contra o Richard e o Zé Luiz, né? Também o jogo das meninas aqui da Isa Garrido e da Raquel Iotti contra a Show e a Daina. Mas agora só tem pedrada pela frente, cara. Excelente saque, dois aces aí da Sofia Show pra fazer 30 a 0. E é ace na 5, com muito giro, muito top spin. 40 a 15. A cara da Isabela, tipo, eu sei que ela vai sacar lá, mas não é fácil pegar esse saque dela. E aí agora Zicamo deixa o saque na rede, tentou na 1 ali, 40 a 15. A Carol Mazeu apareceu no chat. É, Carol, se fosse lá na liga interna, a gente filmava e colocava no Instagram. Sofia, pancada em cima da Isabela, devolveu o bem, entra acelerando. A bola vai pra fora, out bola, out bola. A terceira bola pra fora, 40 a 30. Sofia Show preparou, apontou fogo na bolinha em cima da Bruna, devolução, vai pra fora, out bola, out bola. Confirma o serviço, abrem 2 a 0. Isabela Rodrigues, sempre o serviço sacando em 0-2. Preparou, apontou fogo na bolinha, lobby. Trabalho de contra-lobby, vem a Marquezine, mexe rodadinho no meio da quadra pra fazer 0-15. E aí, comemora, vibra aí com a Sofia Show, utiliza da energia pra não cair a concentração. Isabela, tentou a pancada na 5, fica na rede e não passa esse saque, 0-30. Isabela Rodrigues, preparou, apontou fogo na bolinha em cima da Vitória, Marquezine na paralela, pega a bola lá em cima, acelera, coloca pra baixo, 0-40. A importância do split-step, né, Reginho? Como a Marquezine já tava pronta pra esse lobby, antes mesmo dele sair da raquete da Isabela, né, cara? Isabela preparou, apontou fogo na bolinha, bom saque na 3, trabalhou na cruzada, Bruno, a bola flutuou, entra de ventalha, Sofia Show, confirma a quebra, abrem 0-3, Bruno. Tá cada vez mais difícil a missão da Bruna Romagnola e da Isabela Rodrigues, né? É, realmente, Reginho, não é uma missão fácil aí que elas têm pela frente, enfrentar uma dupla como Sofia Show e Vitória Marquezine não é fácil pra ninguém, pra ninguém mesmo, e aí pras meninas que são atletas aí categoria A, jogam pró, mas ainda não no circuito, né? É, então, pra elas é uma oportunidade de vida, né, Reginho? Sim, com certeza, Bruno, e uma experiência fantástica de estar enfrentando essa dupla sensação do Brasil. E queria também agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Zeke, a Francine, o Lendasbet, o IBT, Rebeca Comiterra, Colégio Educativa e Spider Undergrip. Muito obrigado por todo o apoio na nossa transmissão. Você é empresário também que quer patrocinar a TV Beat Brasil, final de semana que vem estaremos em Franca lá na NRT. Alô, NRT, alô, Liga Zeke, estamos chegando! Final de semana, sexta, sábado e domingo, transmissão ao vivo da categoria profissional na primeira etapa da Liga Zeke em 2024. 24, Sofia, show! Muito giro em cima da Bruna, não dá defesa 15-0. Reginho, tô vendo a movimentação da quadra 4 ali, a segunda quadra dos profissionais, e o Spoto e o Galeazzi estão lá, já posicionados, o João Winsger e o Nátio também, então acho que o jogo que a gente vai acabar transmitindo é o Hugo Russo e Daniel Mola. Inverteiro, será? Contra Calbut e Boletinari. Ou eles estão lá só pra ir aquecendo, pra quando acabar esse jogo, né? Mas acho que inverteram, então acho que a organização do evento acabou invertendo, então provavelmente a gente transmite o Hugo Russo e Daniel Mola contra Calbut e Boletinari. E mais um Waze da Vitória Marquezine no saque, gira, que gira ali na 3, 40-0. São quatro chances de confirmação do serviço, atleta número 5 do mundo, atleta normal e Vitória Marquezine. Pancada vem pra fora, out-bola, out-bola, tira bem o corpo agora, Bruna Romagnoli, 40-15. E você vê como os saques estão fazendo a diferença, né, Regina? Temos seis aces de Sofia Show até agora na partida e cinco de Vitória Marquezine contra nenhum da dupla adversária. Então, só aí a gente tem 11 pontos, praticamente 4 games só no saque. Sensacional! Mais um Waze da Vitória Marquezine. Para confirmar seu serviço, abrem 4 a 0. Agora quem vem pro serviço aqui embaixo é a Bruna Romagnoli, que obviamente teve todos os seus serviços quebrados. Bruna Romagnoli preparou, apontou, fogo na bolinha. Olha aí, agora sim! Fala dela! A Vitória Marquezine, elas vibram, comemora, se diverte. E a torcida acompanha. Também vem a loucura. E vem no Eu Acredito, né, que bancada aí. Pessoal de Caraguá, Botucatu, Ubatuba. E as atletas também se divertem. Ó, o Hugo foi pra lá também, Bruna. Acho que vão aquecer só lá. E aí o Lobby da Vitória. Lobby é vencedor. Não chega a Bruna, empata o game 15 iguais, hein? E que devolução agora da Sofia Show, né, Reginho? Fez a Bruna chegar totalmente desequilibrada na bola. Sensacional, Bruna. Vem pra mais um serviço. Preparou, apontou fogo na bolinha, no backhand da Vitória. Ótima devolução. Não passa essa terceira bola da Bruna. 15 e 30. Preparou, apontou fogo na bolinha. Lobby da Vitória, Macazzini trabalha no gancho. A Isabela defende bem a Sofia Show. Plutuou, a Vitória deixa na rede. Tentou entrar acelerando. A bola fica na rede, empata o game 30 iguais. Ela fez bem a leitura do movimento da bola, mas acabou não pegando no ponto de contato correto na raquete, né, Reginho? Bruna preparou, apontou fogo na bolinha. Na um, baixou bem o saque em cima da Vitória. 40 a 30 e a galera pede esse game, hein, Bruna? A galera pede esse game. Momento de desconcentração ali das atletas. Bruna preparou, apontou duas chances de confirmação do serviço em cima da Sofia. Lá no fundo, com muito giro, a Vitória defendeu bem. A Isabela, a bola da Sofia não passa. Gol! Ah, o Sérgio, quem sabe que bancada vai, ô loucura! Com o game confirmado pela Bruna Romaniola e Isabela Rodrigues, é a festa do Beach Tênis Bruno Caris. Tudo bem perder pra dupla número 3 do mundo, mas de zero não, né, Reginho? Duplo sem zero não, né? E pra elas também é uma vitória. Poxa, mas um game, gente. Um game na dupla top do mundo, com certeza, vale muito. Vai ficar gravado no coração dessas meninas. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela, ó. Joias, relógios, alianças e perfumes em Araraquara tem nome. Francine, a loja do Tic Tac da Rua 3. Lá você encontra os melhores produtos, aquele presente incrível, com melhor preço e condições imperdíveis. Vendas também pelo Instagram, arroba Francine Tic Tac. Desde 1970, são 52 anos de tradição somente com produtos originais. Francine, a loja do Tic Tac. E voltamos ao vivo. Sofia achou no serviço, a Bruna devolveu, pegou o saque na 5, mas a vitória já entrou acelerando 15-0. Sofia. Preparou, apontou fogo na bolinha, pancada em cima da Isabela. Out e bola, out e bola, 30-0. Evolução pra fora da Isabela Rodrigues. Sofia. Preparou, apontou fogo na bolinha, desvia na fita, é esse. Na UNG, um excelente saque, Sofia achou pra fazer 40-0. É o sétimo, esse Sofia achou na partida, hein, Regine? Sofia, preparou, apontou fogo na bolinha, é esse. E foi ali, foi ali. Na toca do Siriqui, saque na 5. Sofia, show é o nome da fera. Fazem 1-5-5 a 1. Estão a 1 game da classificação pra semifinal. Mais do que esperado, né, Bruno? É. É natural, né, Regine, já que a gente já aguardava isso. São oito aces da Vitória Marquezine, da Sofia Show, seis deles na 5. Mesmo a dupla, Isabela e Bruna trocando de lado, não conseguiram ali, né? E agora um bom avanço da Vitória Marquezine, uma curta cruzada que flutuou da Isabela. Coloca no chão, Vitória Marquezine, 0-15. Isabela preparou, apontou fogo na bolinha em cima da Vitória. Faz bem a terceira bola, Sofia, show! Que bola é essa? Com muita categoria pra fazer 0-30. Olha, Bruno, de for-hand anômulo. Vamos ser sinceros, Regine, eu acho que essa bola, ela provavelmente tava indo pra um avanço, acabou pegando um pouco mais no bico da raquete. Mas até quando pega no bico da raquete, ela acerta, né? E pancada da Isabela, ótima devolução da Marquezine, coloca pro alto a Sofia Show, vem no smash lá do fundo. A Isabela vão trabalhando bolas, colocam pra cima no anômulo. Vitória vem de gancho, acelerou a Bruna, Vitória defende na curtíssima. Chegou bem a Sofia Show! Que curta! Sensacional! Sofia Show assina o ponto! Um belo rali, Bruno, pra selar praticamente a vitória aqui da dupla, Vitória e Sofia. É, um lindo ponto aí, eu acho que o ponto com mais trocas da partida até agora, que são 4 match points. 4 match points, o Durant mandou o JP pegar a raquete e fechar 5 ali. Isabela, pancada, fica na rede, termina a vitória de Sofia Show e Vitória Marquezine. Segura aí, Bruno, enquanto eu vou dar a volta pra entrevista, hein? É estranho falar a vitória da Vitória, né? Acaba sendo engraçado. Mas uma linda partida, uma partida limpa aí pela Vitória Marquezine e pela Sofia Show. Elas que cometeram praticamente nenhum erro na partida, só alguns erros de saque ali da vitória. Elas tiveram no total 10 erros contra 14 da dupla, mas em compensação elas tiveram praticamente 40 winners na partida. A dupla Sofia Show e Vitória Marquezine. Um jogo completamente dominado por elas aí. As meninas acabaram não tendo chances contra elas. Jogaram muito bem, fizeram uma boa partida. Primeira partida do torneio, uma rodada um pouco mais tranquila aí pra elas. Mas vem na frente, deixa eu ver com quem que elas cruzam aqui. Só um minuto. Abrindo aqui. Sofia Show e Vitória Marquezine, vencedoras da quarta de final número 4. Elas enfrentam quem ganhou o jogo 6. Flamínia Daina e Joana Cortez. Então a gente tem um jogão aí na semifinal entre Flamínia Daina e Joana Cortez contra a Vitória Marquezine e Sofia Show. Ainda não sabemos se esse é o que será transmitido ou do outro lado com Nicole Nobile e Greta Giust. E é com você, Reginho. É isso aí, Bruno. Estou aqui com as semifinalistas Sofia Show e Vitória Marquezine. Meninas colocaram pra dar uma volta que eu chego cansado aqui, viu? É bom pro condicionamento físico. Meninas, você jogou o ano passado. Vitória é a primeira vez aqui no Champions. Um jogo exibição, vamos falar assim, contra duas meninas aqui da região. Uma oportunidade única pra elas estar jogando contra vocês. Com certeza elas admiram como a gente admira vocês. E um jogo, um primeiro jogo gostoso, né Sofia? Que dá pra jogar um pouco mais relaxada, pra reconhecimento de quadro, reconhecimento da arena. Importante, porque aí vem pedreira pela frente, né? Parabéns pela vitória. Obrigada, é muito bom voltar a jogar alguns torneios, torneios e exibição. E parabéns pras meninas, realmente é gostoso de jogar contra elas. E nada, feliz em estar de volta jogando. Sim, com certeza. Seja bem-vinda à TV Beat Brasil. Um jogo tranquilo, um jogo pra soltar o corpo, soltar os músculos, né? Reconhecer todo o carinho dos fãs também aqui. Estavam ansiosos para ver vocês em quadra. Parabéns pela vitória. Obrigada, é igual a Sol falou. É muito bom estar de volta jogando campeonato. É nosso primeiro do ano, a gente acabou ano passado bem no final do ano, perto do Natal. Então a gente optou pra treinar, pra descansar. Porque vai começar aquela loucura de novo esse ano. Mas eu tô muito feliz, tô muito contente. Muito legal todo mundo aqui. Muita galera apoiando, pedindo pra tirar foto. Uma galera que a gente não conhecia. Então parabéns aí pelo evento também. Tô muito feliz. É isso aí, eu vou liberar as meninas porque daqui a pouquinho elas voltam pra quadra. A gente vai ter a semifinal masculina agora. E logo após, as duas feras aqui voltam pra telinha da TV Beat Brasil. Você acompanha ainda hoje aqui no terceiro Champions Open. Obrigado, parabéns Vi. Obrigado, parabéns TV Beat Brasil. É pé na areia aí, emoção na tela. Valeu! Pessoal, só uma informação antes dali, o Reginho tá encerrando. A gente recebeu aqui da organização o jogo que a gente vai transmitir agora. A gente já vai encerrar e reabrir aí com a live correta. Ramon Natio Guedes e João Winsger vão enfrentar Matias Poto, número um do mundo, e Federico Gagliazzi. TV Beat Brasil é pé na areia e emoção na tela. Valeu!